Olha que beleza, olha que beleza, BR Multi, vem com dois magazines, encaixa aqui embaixo, você puxou aqui, apoiou, luneta da Nico, cipuada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu posso andar com minha carabina? Aonde é que tem a lei que diz que eu tenho que ter nota fiscal? Aonde é que diz que eu não posso andar com ela assim na rua? Estou na frente da minha casa, ela não vou atirar nem nada, por que eu não posso estar mostrando? Porque cara, carabina dessa é muito linda para estar guardada dentro de case, né? Eu tenho que mostrar porque ela é bonita, ó, 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 dá até para, eu posso ir até numa praça, eu não vou atirar, eu posso ou não posso? Qual é a lei que me proíbe de fazer isso? E rapaziada e moçada do canal, a lei do bom senso, entendeu? É a lei do bom senso. Uma galera diz assim, Tiago, tu fala em nota fiscal, mas não existe nada no código do consumidor que me obrigue a ter uma nota fiscal de uma carabina ou que me proíba eu de andar com ela assim. Não tem nada, eu nunca vi nada. Tu está inventando essas histórias que é para poder deixar as corras mais difíceis, para a gente poder pegar só no lugar lá que tu diz, né, que é confiável, que não sei o quê, e tu deve estar ganhando alguma coisa. Cara, se eu quisesse ganhar alguma coisa, eu ia direcionar vocês para um lugar específico. Ó o Dioscoride. Ou eu ia ratinha, por que eu nunca fiz meu site? É uma pergunta que algumas pessoas não sequer, tipo, por que o Tiago não faz o site dele? Gente, eu sou produtor de conteúdo, eu faço vídeos. Pode ser que daqui a uns 10, 15 anos eu faça isso, até antes, pode, mas para mim não tem nenhum significado fazer isso agora. Então, quando você pergunta onde pegar a carabina, eu digo ali, acolá, não sei aonde, onde for mais em conta para você e vale a pena que entre no seu orçamento. Eu não tenho a coisa nenhuma, eu quero ganhar o carinho de vocês, né, e a admiração que é a coisa que eu mais prezo. Mas vamos lá, nosso código do consumidor, não sei o quê, não vem dizendo nada sobre isso não, mas existe uma coisa chamada ameaça, entendeu? Ameaça, no código penal. Se você ameaçar alguém, ou se aquela pessoa se sentir ameaçado, ah, Tiago, mas quer dizer que se eu estiver com a carabina bem assim, eu estou ameaçando alguém? Não, não, não! Preste atenção no que você está perguntando. Você está numa festa, você está lá, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe... Aí tem um caba lá no meio, ah, meu amigo, agora que é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis... Ou você vai no comércio, o cara está lá, é, meu amigo, dá um quilo de sal aí. E o sal tem que ser daquele jeito. Intimida, meu amigo, Tiago, por quê? Mas é uma carabininha de pressão, eu conheço carabina de pressão, você conhece, mas muita gente, tem gente aqui da minha cidade, quando eu posto meus stories, eu digo assim, ei, o que é isso aí? Isso aí tu está mexendo com essas corras perigosas? Aí eu digo, não, isso aqui é uma arma de pressão, movida a tudo, a ave maria bonita desse jeito, cheia do birubiru, eu digo, é, porque aqui é uma PCP, eu vou explicar tudo. E quando eu falo, a pessoa, vixi, intimida. Então no momento que você ameaça, Tiago, mas eu não ameacei ninguém, mesmo assim, você está ameaçando alguém quando você, é igual você está com a faca. Você não pode andar com a faca, não pode, por quê? Porque mesmo que eu não ameace ninguém, mas aquilo é ameaçador. E o cara vai ligar para a polícia, vai dizer, ó, tem um cabra bem aqui com uma carabina, com uma arma, ele vai dizer, está com uma arma, bem aqui, é uma arma, eu não sei o que você, eu vou lá perguntar para ele? Não. Então, gente, isso é uma questão de bom senso. Pronto. E a nota fiscal? Cara, a nota fiscal é importante, porque assim, a carabina de pressão, eles são produtos controlados pelo exército. Começa por aí. Não é, a minha geladeira, eu não preciso de nota. Tem uns caras que dizem umas coisas, ele vem comparar uma carabina com a geladeira. Ah, mas minha televisão, eu digo, meu amigo, carabinas são controladas pelo exército, entendeu? Por quê? Por quê? Por quê? Por que será que é controlada pelo exército? Porque, gente, não pode. Agora, quando eu falo controlada pelo exército, não precisa de documentação, requer só a bendita da nota fiscal. Só isso. Tiago, mas aí, ah, o lugar que eu peguei, não tem nota fiscal comprovante. Ah, a foquinha do Pix. Só isso. Já é o suficiente. Por quê, gente? Assim, não é que a gente quer complicar, a gente quer descomplicar as coisas, entendeu? É isso. Aí você chega, você tem que saber, você tem que saber botar a linguinha para fora, falar as coisas. Se você for parado no abril, o cara diz, sei, quer isso aí dentro desse negócio? Eu digo, não, cara, isso é uma carabina de pressão. É uma PCP, modelo BR-Mode da Nova Vista, 5,5, tá bom? Ela está sem os magazines, eu uso o chumbinho. Ela é uma PCP que eu uso, eu encho ela com bomba manual ou com compressor, tá bom? Aqui está a nota fiscal, número de série da carabina está aqui, bate com o número que está de série aqui na nota fiscal, tá bom? Pronto. Calibre permitido. Estou indo para o clube de tiro ou estou indo para o meu sítio atirar somente lá, tá bom? Ela está dentro da case, eu sou maior de 18 anos. O policial vai dizer. É benção. Por quê? Porque ele vai dizer, pô, o cara sabe. Agora o cara pergunta, o que é isso aí? Não, eu não sei não, o que é isso aí não, moço, pelo amor de Deus, eu não sei não, eu não sou bandido não, eu não sou bandido não. O que é isso aí? Eu não sei. Rapaz, eu não sei não. É um fuzil, você tem que saber, entendeu? É complicado. Teve um cara que ele foi levado, por quê? Ele estava com a carabina e com os pio de lambu. E aí? Qual foi o argumento que ele deu? Não, eu vou chamar lambu para me olhar na luneta e depois dizer, xô lambu. Complicou para o cara, ele perguntou para mim se ele tinha algum direito. Eu digo, cara, é bem complicado, vai muito da interpretação. E assim, a interpretação é... Aí não adianta os caras que querem questionar. Ah, mas... Dá um tapinha lá, não é... Gente, não se faz comparação no Brasil, entendeu? Não se faz. Ah, mas os candidatos, os homens lá, tudo, não existe. Se você for para um tribunal e o cara vai dizer, ah, você não pode fazer isso. Ah, mas... Fazer isso pode. Aí você vai ser preso para o desacato. Não adianta, não adianta. Você tem que começar a raciocinar e tentar fazer as coisas do jeito que a lei está lá. Não foi eu que criei a lei. A lei está lá. A gente tem que respeitar. Então ande com a sua nota fiscal, pelo amor de Jesus Cristo, de tudo. Luneta, carabina, chumbo, de tudo. Para que? Se o cara viesse, olha, tem uma nota fiscal de tudo, meu jovem. Eu estou indo para o clube, eu estou dentro da lei. Entendeu? Mas se você quiser me levar para a delegacia, bora que eu explico tudo para o delegado. Mesma coisa que eu falei para você. Quando você mostra com respeito, não vai falar com deboche também não, com respeito. Respeite o policial, ele está fazendo o trabalho dele. Ele não sabe se isso é uma carabina modificada para arma de fogo. Ele não sabe se você está fazendo alguma coisa ilegal. Gente, o policial não sabe de nada. Então, você precisa dizer para ele, seja educado. Seja educado. Só isso. Entendeu? Porque facilita e jamais ande com a sua carabina fora da case, dentro da case, dentro, dentro, dentro da case, em qualquer lugar que você for com ela. Só na hora que você estiver no sítio ou no seu clubezinho, aí você vai, ui, ui, olha a cipoada. Beleza, meu jovem. Então, assim, siga essas orientações que você não vai ter trabalho nenhum. Tiago, na minha cidade nunca aconteceu. Beleza, meu jovem, mas sua cidade não é o Brasil todo, tá bom? Então, nosso objeto, meu canal é do Brasil todo, a gente tem que mostrar o que é o Brasil todo, tá bom? Então, isso acontece em muitos lugares do Brasil, outros não. Todo mundo pode andar, eu tenho gente que diz, ah, Tiago, eu fico na porta de casa, eu digo, beleza, mas um dia pode dar alguma coisa errada, beleza? Eu só estou aqui para orientar vocês perante a lei e a Jesus Cristo Todo-Poderoso. Quem gostou do vídeo, senta o dedão no like, beijão na bunda, até o próximo, é nóis! Tchau,